Mas meus amigos e minhas amigas, o Agostinho me passava que parece que existe a intenção dessas companhias de ônibus que querem mais 220 ônibus rodando em São Paulo. Sob o argumento de... Qual o argumento, Agostinho? Bem, qual o argumento que eles têm? Eles argumentam, basicamente, que não está rodando a totalidade da frota por causa da pandemia. Velha história da pandemia, segundo eles, caiu o número de passageiros, eu não sei onde, né? Eu não sei onde. Se caiu, eles tiraram mais ônibus ainda e ficou superlotado do mesmo jeito, né? Então, para eles colocarem o restante da frota... Primeiro que é mentira, é mentira que eles rodaram 70% da frota. Rodaram nada. Rodaram 50% e receberam um subsídio de quase 5 bi. Com 1 bi para ficar parado, mas 3 bi e meio dá 4 bi e meio. Receberam subsídio para isso. Não gastaram combustível, não gastaram motorista e cobrador, eles já mandaram embora. Não gastaram pneu, não gastaram nada, não é? E agora, com o aumento do combustível, eles foram subsidiados em 3 bi e meio para não aumentar preço de passagem, que eles vão aumentar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria saber até quando São Paulo vai trabalhar para pagar ônibus. A cidade de São Paulo, que é um dos orçamentos mais importantes do mundo, maiores do mundo, é o terceiro maior orçamento do Brasil. Primeiro é o Distrito Federal, primeiro é o Brasil, né? Vamos lá, é o Bolsonaro. O segundo é o Dória, São Paulo. O terceiro é o Ricardo Nunes aqui. Só para você entender, São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade-estado, não é? O que se gasta com ônibus aqui é uma calamidade. Precisa alguém bater o peito e parar com essa barbaridade que dura já 60 anos e que é muito estranho, que as mesmas famílias continuem dominando o transporte coletivo de São Paulo há 60 anos. Como é que pode ganhar a licitação durante 60 anos se, na realidade, eles prestam um péssimo serviço para a cidade de São Paulo? Então, alguém tem que parar essa senha desesperada que esses caras têm em ganhar dinheiro e em tomar dinheiro de São Paulo. Não dá mais, simplesmente não dá mais. Já chega de alimentar essas empresas de ônibus. O prefeito Ricardo Nunes, anteontem, me passou um recado que é meu admirador e tal, e que eu meto muito pau nele e tal. Eu falei, ó, prefeito, enquanto o senhor merecer, eu vou continuar dando pau. E se ele ceder a mais 220 ônibus andando, eu não estou entendendo a lógica até agora. Eu não estou entendendo a lógica. Se caiu a demanda, por que vai colocar mais ônibus? O que prova que eu estava certo, que eles recebem por quilômetro rodado e não para o passageiro, é isso? Ou eles recebem para o passageiro? É por passageiro. É uma ligeira confusão aí. Não, é que eles fazem confusão mesmo, é por passageiro. Então, é por passageiro. Por isso que eles lotam ônibus, não é? Agora, por que 220 ônibus a mais? Por quê? Ah, porque caiu a demanda. Aonde caiu a demanda? Todo lugar que você vai, você vê ônibus lotado. Todo lugar que você anda, você vê ônibus lotado. Então, chega de alimentar essas companhias de ônibus aí.